Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você será o centro das atenções e não terá dificuldade em convencer os outros a trabalhar com você. Evite discussões acaloradas, que gastam sua energia. Você vai ganhar, não tenha medo, humor. Novas ideias lhe darão uma grande quantidade de energia, mas não tente ir longe e rápido quando dê mais, mantenha o mesmo ritmo. Amor, a chegada de Vênus melhorará sua vida amorosa. Você vai ter mais impacto sendo delicado e cuidadoso. Isso vai ajudá-lo a lidar com situações que você vai experimentar. Dinheiro, você vai achar mais fácil e mais agradável trabalhar com outras pessoas nesta sexta-feira e vai se sentir feliz com você mesmo. Trabalho, a sorte vai estar com você em tudo relacionado às negociações que afetam a qualidade dos relacionamentos. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.